As grandes baleias do mercado estão comprando essas 3 criptomoedas no dia de hoje e eu vou te mostrar quais são exatamente nesse vídeo. Então se você quer ter a oportunidade de comprar as mesmas moedas que os grandes milionários e bilionários do mercado cripto estão comprando, eu vou te mostrar exatamente quais são. Lembrando, uma semana atrás os bilionários estavam comprando Flock e Pepe e consequentemente nessas moedas tiveram valorizações absurdas, chegando a mais de 5 mil por cento no caso da Pepecoin. Então antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal que eu trago os melhores conteúdos do mundo das criptomoedas para vocês. Então já se inscreve e ativa o sininho que sempre que eu postar um vídeo você vai ser aqui notificado, beleza? Então vamos para cima nesse vídeo, nesse conteúdo absurdo para vocês. E eu quero lembrar a todos também que a gente está com a nossa sala VIP, onde a gente compartilha diversas operações diárias para vocês e você pode ter resultados como esse, 83%, 169% com as operações que a gente envia, além é claro das melhores novidades do mundo cripto. Então vamos começar pessoal também com o nosso querido Instagram, só seguir aí para acompanhar meus conteúdos diários e vamos para o conteúdo de hoje. Galera, basicamente o Bitcoin na casa dos 29 mil dólares, com essa variação, o Bitcoin dando de lado enquanto teve o hype das criptomoedas meme. Então olha só, a meio de tudo isso as grandes baleias da Ethereum estão alvoraçadas e movimentando mais de 400 milhões de dólares, o que dá aproximadamente 2 bilhões de reais e estão entrando com força em 13 altcoins. Shiba e Locus lideram essa lista em pequenas altcoins mais acumuladas pelas grandes carteiras. Então as 100 maiores baleias da Ethereum, ou seja, as 100 maiores detentores da Ethereum do mundo estão vendendo mais e comprando menos, tá? E esses eram alguns dados que podiam ser observados até sexta-feira. Então agora começaram essas grandes baleias a comprar muitas moedas em termos de volume, né? A Shiba foi muito comprada. Então o primeiro token que a gente vai falar hoje aqui é da Shiba Inu. Será que ela tem um potencial para subir? Ela não tem grandes movimentações de preço, inclusive com uma queda no seu valor nos últimos 7 dias. Nada muito significativo, né? Porém, a Shiba vem caindo nos últimos 7 dias. E mesmo assim, né, pessoal, está sendo uma das moedas mais interessantes aí pelas baleias. Será que pode ser um grande sinal que vai voltar a subir? Então é isso que eu deixo com vocês. Lembrando, né, que há poucos tempos atrás, há uma semana atrás, a Flock e a querida Pepe estavam sendo muito negociadas, beleza? Olha só, né? Por valor em dólar na Uniswap, token mais, né? Segundo o Weinstats foi a Shiba, né? Então, o que mais que vamos usar aqui, né? O segundo token na nossa lista de hoje, que está sendo muito comprado pelas baleias da Ethereum, é a Polygon, né? Outra moeda que eu sempre comento com vocês, inclusive, aqui no nosso canal, ela é citada diretamente, né? Se você analisar aqui, ó, eu sempre estou falando da Polygon, tá? Então, a moeda aqui eu acho muito bacana, a Metica, aliás. Esse projeto, galerinha, é sensacional, né? É um projeto de camada 2 que visa, né, escalar toda a rede da Ethereum, onde a gente consegue transações extremamente baratas, né? Muito interessantes e está sendo dotado pelos maiores do mundo, né? Então, grandes empresas aí, o Instagram, Facebook, ou desculpa, Instagram, Apple, Prada, enfim. Grandes empresas estão apostando aí na rede da Polygon, né? Para fazer parceria. Inclusive, a gente pode achar aqui dentro do próprio site, né? Grandes parceiros da Polygon, a Disney, enfim, cara. Então, a rede está crescendo com tudo. E eu acho que vai ser um dos projetos aí que tem capacidade de explodir no longo prazo, né, galera? Uma capacidade realmente de ultrapassar em muitas de suas máximas históricas, que são os 3 dólares. Então, a Polygon está a 1 dólar apenas, né? Se a gente pegar aqui e analisar. Ela já custou quase 3 dólares aí no último ciclo de alta. E eu acho que no próximo ciclo de alta ela tem capacidade de ultrapassar com força, né, esse resultado. Então, ela precisa dar resultados extremamente superiores a esses que ela já teve, né? De 2,70, por aí, 2021. Então, a nossa segunda moeda é a Polygon Rametic, né? É um token, entre aspas, conservador por estar ali na lista entre o ranking das top, né? Criptomoedas, top 10. Opa, andando na posição. Então, falando de criptomoedas grandes e com potencial, eu destaco a Polygon como um dos meus projetos favoritos. E eu acredito em maior crescimento dela. Beleza? E para fechar a nossa lista de hoje, a gente vai fechar com outra moeda muito querida e muito importante no meio cripto, né, galera? Que é a própria Chainlink, né? Um projeto de oráculo que trata as informações do mundo real, trazendo essas informações para a blockchain. Atualmente, custando apenas 6 dólares, né? E quando a gente analisa aqui toda a questão de capitalização, ela foi uma moeda que já chegou a mais seus 50 dólares. Então, com a força que ela tem, a gente vê que ela está lateralizada desde aqui, né, pessoal? Do ano passado, tá? Então, ela está dando de forma lateral, completamente lateral. Ela está em um momento interessantíssimo de acumulação, né? Um momento exatamente lá em 2020. Então, imagina se você pudesse voltar no tempo, lá em 2020, ter a oportunidade de comprar a Chainlink. Exatamente isso que está acontecendo e é um dos tokens que pode, né, explodir, tá? As baleias estão comando com força essa moeda. E como eu já falei com vocês, né, pessoal? É um projeto que trata todas as informações que a gente tem no mundo real para a blockchain, né? Tanto que o grande slogan deles é conectando o mundo com as blockchains, tá? E há uma indústria de web 3.0 aí que tem toda essa questão, né? Então, grandes projetos, grandes parcerias aí. Eles têm, né? Eu acho que é uma moeda, um blockchain com muito potencial de valorização, realmente, né? A capacidade de explodir e multiplicar em muitos seus valores. Falando de conservador, sendo conservador, né, galera? Sua capitalização de mercado já chegou aos 22 bilhões. No próximo ciclo de alta, né? Se a gente explodir e passar e superar a questão aí dos 69 mil do Bitcoin, né? Que muitos especialistas acreditam que está chegando. A Chainlink é uma moeda que, na minha opinião, tá, galera? Ela vai continuar sendo uma das principais criptomoedas. Então, tudo que eu falo aqui na Recomendação Financeira, faça sempre a sua própria análise de investir. Porém, investindo no token da Chainlink, né, galera? Ela tem possibilidade de mais de 10x a 20x de valorização. Então, entra aí também na top 3 moedas que eu falo. E listado aí também no nosso querido, né, reportagem aqui da Comerca de Cap como as moedas mais escolhidas pelas baleias, tá? E a Link na cotinha de mais de 1.3 milhão de dólar, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. As baleias estão abocanhando essas moedas com força. E se você não se organizar para comprá-las, você vai provavelmente ficar aí comprando elas mais caras. E depois não adianta se arrepender, beleza? Então, quero fechar e encerrar esse vídeo apresentando novamente a Sala de Sinais, onde você consegue seguir as nossas operações, copiando e colando os sinais. Apenas clicando aqui, você vai acessar com 50% de desconto somente hoje. Tá custando apenas R$119,00 por mês. Você pode prestar esse valor de 12 vezes. Vai dar R$10,00 por mês, absurdamente barato. E, galera, olha o resultado que a galera tá tendo com as nossas operações, né? 40%, até 31%, 134%, enfim, né? É de rendimentos absurdamente baratos. E olha os resultados que a galera tem, né? R$300,00 e R$6.200,00. Enfim, resultados muito, muito bons. E você consegue ter acesso a eles, tá? Através aqui da nossa Sala de Sinais, né? Com esse desconto absurdo. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Deixe o like e se inscreve aqui no canal. Que a gente tá buscando 100 mil inscritos. E logo, logo a gente vai conseguir bater essa meta. Tamo junto, então. É só o começo. E vamos pra cima. Valeu!